A CIDADE NO BRASIL Cobrem o chão deste quarto sem saída Recolho só fragmentos de ódio Que me mantêm acordado e sóbrio O que resta de mim Há de sofrer até ao fim O que resta de mim Há de sofrer Isolde-me no quarto vazio Mas não apuga ao constante ruído Fixo os olhos na parede nua A sombra que vejo não é minha É tua Isolde-me no quarto vazio Não temo a morte Mas sim quem está comigo O que resta de mim Há de sofrer até ao fim O que resta de mim Há de sofrer até ao fim Há de sofrer até ao fim Há de sofrer até ao fim A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL